Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje a conversa é com o Marcelo Santos, que é presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e com o Miguel An, que é diretor-geral e presidente da comissão do próximo concurso. Eles vão contar para a gente como está a organização do concurso público. Então, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, arrumarem aí um tempinho na agenda de vocês para contarem para os concurseiros como está a organização. Tudo bem, obrigado, Ana Luíza, por poder nos incluir nesse canal tão bacana, que divulga as informações, principalmente para os concurseiros. A Assembleia Legislativa, após mais de 10 anos, retoma o debate da realização de um concurso público que a gente deve ultrapassar a casa dos 27 cargos aqui no Poder Legislativo Estadual do Espírito Santo. Essa já é uma das perguntas, então. Serão mais de 27 vagas, é isso? É, na verdade, Ana, nós fizemos aqui o PAI. O que é o PAI? É um programa de aposentadoria incentivada, onde nós tivemos a adesão de 27 servidores que já estavam aptos a aposentar. E aí, então, nós temos uma medida que já começa a partir de 27. Poderíamos chegar a 30 ou mais um pouco, mas, em princípio, a conta do nosso concurso começa com 27 vagas. E eu posso dizer para você que são 27 vagas, inicialmente, muito atraentes. Nós temos aqui o cargo de procurador, que nós podemos fazer o cadastro de reserva, que ele tem aí o salário de R$ 22 mil até R$ 32 mil. Nós temos aqui o consultor, que inicial o salário dele é de R$ 8.500, podendo chegar a R$ 13.700. Eu não estou incluindo aqui os benefícios que nós temos. Ticket de refeição, auxílio, saúde, creche, além das promoções ao longo dos anos. Também temos o técnico sênior, que começa com R$ 4.200, podendo chegar a R$ 8.700. Então, em princípio, são esses três cargos que figurarão no nosso concurso público. Bacana. Já quero saber, então, das etapas de prova. Perguntar para o Miguel se isso já está definido, tem um cronograma. Muitos candidatos, inclusive, gostam de prestar para mais de um cargo. Isso vai ser possível? Essas provas vão ser realizadas em datas ou períodos diferentes? Ainda não definimos essa questão das datas e horários das provas. A princípio, não vejo problema nenhum nesse sentido para possibilitar que os candidatos possam concorrer a mais de um cargo. Atualmente, nós estamos na fase de escolher as áreas que serão aplicadas com curso para a consultoria parlamentar. Definindo essas áreas, nós passaremos para a questão da escolha da empresa que será responsável pela elaboração e aplicação das provas. Para você ter uma ideia, Ana, nós temos dois consultores. Um, inclusive, que é o Zé Roberto, ele é diretor da área de consultoria. Eles estão lá na Assembleia de Minas Gerais consultando lá o modelo deles, como é que eles aprimoraram a prestação de serviço da Assembleia Legislativa através do concurso PUC na área de consultoria. Não só consultoria, mas também com os cargos que nós estamos colocando aqui, que é o de consultor e técnico sempre. Então, nós queremos fazer um concurso que, naturalmente, abra o mercado para os concurseiros, mas também que a Assembleia conquiste bons profissionais para que nós possamos prestar um bom serviço à população do Instituto Santo. Então, o nosso objetivo é garantir uma oportunidade de igualdade para todo mundo, mas queremos aqui bons técnicos prestando bom serviço à população do nosso Estado. Sem dúvidas. E a banca do concurso, então, estava prevista para sair no início de dezembro. Já tem alguma definição quanto a isso? Acredito que, se tudo correr bem, no final de janeiro, essa banca já vai estar sendo definida. Houve um pequeno atraso em função de alguns problemas internos que aconteceram aqui, mas, se tudo correr bem, até o final de janeiro a banca já estará escolhida. E a previsão da aplicação das provas? Bom, pela experiência que nós temos no assunto, há um em torno de três a quatro meses após a escolha da banca. Nós temos uma expectativa que, dentro do primeiro semestre, nós já tenhamos aí a realização do concurso público da Assembleia Legislativa. Essa é uma meta nossa. O que nos atrasou um bocado, que nós gostaríamos de publicar esse edital em dezembro, podemos chegar a janeiro, mas, em princípio, era de dezembro, é que, no Pai, nós tivemos que ampliar o prazo. Muitos servidores aqui precisavam de mais um tempo para poderem ter o direito à adesão e até conhecer melhor o programa. Então, nós ampliamos para ter a segurança de ter adesão. 27 servidores que agora estão indo para o caminho da aposentadoria e, a partir daí, nós publicamos o edital. Então, no primeiro semestre de 2024, nós queremos ter esse concurso realizado. E o órgão pretende abrir cadastro de reserva além dessas vagas imediatas? O objetivo nosso é fazer 27 vagas e abrindo vaga de reserva para procurador, que é o maior salário que nós temos aqui na Assembleia. E, com relação, então, ao conteúdo programático, muito concurseiro se baseia no último edital. Isso vai ser possível dessa vez ou vai ter muita novidade? Não, teremos novidades, porque, no último concurso para agora, várias áreas de atuação novas serão incluídas no cargo de consultor. Então, o conteúdo programático, certamente, irá mudar e mudar significativamente. E, no último edital, houve mais nomeações do que um número total de oportunidades. Então, os candidatos podem contar com essa possibilidade novamente. Podem. Vou te falar por quê. Porque nós queremos, como eu te disse, ter uma Assembleia que tenha o apoio desses consultores, o apoio dos nossos procuradores e técnicos sérios, auxiliando, principalmente, as nossas comissões temáticas. Os deputados presidem comissões de saúde, educação, segurança, finanças. Nós tivemos aí um debate amplo, por exemplo, da reforma tributária. Então, nós precisamos ter esses profissionais concursados para que eles possam subsidiar. Então, há uma necessidade. Não é um concurso que vai ficar ali aguardando um bom tempo para nomear. O nosso objetivo é ter a efetivação do concurso e ter esses concursados e imediatamente aprovados. Esse é o objetivo que eu tenho enquanto presidente da Assembleia. Então, tem uma ideia, mais ou menos, da previsão de quando essas nomeações acontecerão? Eu acho que nós podíamos fazer uma coisa de cada vez. Então, assim, o nosso objetivo é publicar o edital e, aí, acelerar o máximo possível após a publicação do edital para realizarmos o concurso. A partir da efetivação do concurso e a publicação do seu resultado, o concursado pode ter certeza que a nossa velocidade, o interesse dela, é muito maior do que a dele. Porque nós queremos ter ele colaborando no desenvolvimento na prestação de serviço da Assembleia. Mais do que ele de ingressar aqui no Poder Legislativo. E qual é a vacância atual do órgão? Não, nós temos um déficit natural. Qualquer poder público tem aí. O que nós temos hoje são 27 vagas abertas. Nós temos outras também que estão... Mas, efetivamente, 27 que nós alcançamos na realização do concurso. Temos outras, né, Miguel? Sim. Que a gente precisa preencher. Mas não é só isso. Nós temos uma responsabilidade fiscal, financeira. Assim, a gente não pode só suprir a necessidade sem ter uma fonte de receita, né? A Assembleia é uma das mais econômicas do Estado brasileiro. É a segunda mais transparente, empatada tecnicamente com o Distrito Federal do Brasil, né? A Assembleia... A primeira Assembleia é digital. Nós somos a Assembleia mais transparente dentro do Espírito Santo. Ou seja, a gente tem uma organização administrativa, financeira. E isso nos coloca nessa posição. Então, nós queremos, dentro do nosso limite, no tempo certo, fazer esse concurso, podendo ampliar de 27, no máximo 35 vagas, mas que não se encerra a realização desse concurso apenas no ano que vem. Nós queremos também estar realizando, mas dentro de uma visão. Nós temos uma reforma tributária, que a gente vai ter uma queda na receita aqui no Espírito Santo. Os demais Estados também terão isso. Nós temos que ter uma responsabilidade com isso. Passada essa fase, nós podemos olhar para o próximo concurso e alcançar as áreas que nós temos vacância aqui na Assembleia. Ótimo. E tem algum perfil de candidato que vocês acreditam que se encaixaria melhor na atividade na Assembleia Legislativa? Bom, o perfil que se encaixaria melhor é o perfil daquele candidato que venha para somar, que venha para trazer ao acordo legislativo do nosso Estado um trabalho de qualidade para que o nosso legislativo possa estar sempre contribuindo com a população da melhor maneira possível. lembrando, Ana Luísa, que nós não estamos, nós não somos um poder administrativo, diferente, por exemplo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, que essa é uma casa legislativa que tem uma atividade totalmente diferente. por mais que ele vá funcionar numa comissão, por exemplo, ele tido parecer técnico sobre comissão de finanças, um engenheiro falando sobre uma obra na comissão de infraestrutura, mas ela tem sempre um viés político. Então, assim, é importante que o cidadão e a cidadãs que, ao fazer, realizarem o concurso público, ele entenda que ele está indo para um poder legislativo que, naturalmente, é protagonista de todas as realizações que acontecem no Estado brasileiro. Então, nós temos uma missão diferenciada dos demais poderes e a atividade, por mais que pareça ser igual, ela é um bocado diferente porque você lida com os atores políticos que têm uma dinâmica totalmente diferente de uma dinâmica de outros poderes. Nós somos como uma máquina de computador, que a cada momento você tem que estar atualizando ela. Então, a expectativa nossa é que, no espírito daqueles que vão fazer o concurso, entendam que o poder legislativo tem uma dinâmica muito grande e um olhar diferenciado que muda a qualquer tempo. É claro, mantendo a técnica, o aprendizado que ele teve na academia, tendo uma formação, seja ele graduado, pós-graduado, doutorado, enfim, o importante é que ele enxergue no poder legislativo alguém que é protagonista que vai colaborar para a melhoria da vida das pessoas. E ele vai ser uma dessas figuras que, ao prestar serviço ao poder legislativo, não só no relatório, num parecer técnico que ele vai dar. Aquilo, quando ele colocar lá o parecer dele, ele vai estar direcionando, talvez, uma das maiores decisões que o poder legislativo vai tomar diante de uma manifestação que ele vai dar que vai ser acostada aos autos e a Assembleia, por unanimidade, possa votar e mudar a vida ou a realidade de um setor ou da vida das pessoas. Então, assim, entender a importância e a riqueza de estar num poder como legislativo. Está dado o recado. E agora, então, para a gente finalizar esse bate-papo, agradeço aqui as informações que vocês deram. Tenho certeza que isso vai motivar muito os concurseiros que já estão se preparando para o próximo concurso. Queria que vocês deixassem o convite para o pessoal para prestar prova. Podem aguardar o concurso, primeiro semestre. eu gostaria muito de estar fazendo depois uma agenda como essa aqui, numa live como essa com você, e nós estarmos aqui comemorando o resultado e nomeando os concursados que passaram aí, que passarão, na verdade, nas vagas que nós estaremos abrindo. Então, assim, vai ser uma alegria muito grande porque eu sei que isso vai colaborar muito aqui no crescimento do nosso poder legislativo. Que os candidatos se preparem bastante e nós estaremos aqui de braços abertos para receber os aprovados. Está feito esse convite, então. Muito obrigada aos dois, o presidente, o diretor, por conceder essas informações para os concurseiros e para você que está aí assistindo, eu espero que você tenha gostado dessas novas informações, muita novidade para você que está estudando. Então, não perca o foco aí e se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.